Chega de conversa pra boi dormir, agora é a hora da verdade. Hoje eu quero convidar vocês a ver o Distrito Federal de cima. Venham ver as obras que foram feitas nessa cidade. Vamos decolar? Muito já foi feito no Distrito Federal. Muitas obras, muita infraestrutura, mas muito mais vai acontecer. Este é o túnel de Itaguatinga. Obra esperada há mais de 20 anos pela população e vai beneficiar Itaguatinga, Ceilândia, Samambaia, Pôr do Sol e Sol Nascente. Esta é a Upa do Gama, onde são atendidas mensalmente mais de 3.500 pessoas. Este é o restaurante comunitário do Sol Nascente, onde será servido almoço a R$ 1,00 e café da manhã a R$ 0,50. Vejam isso. Esta é a Escola Técnica de Braslândia. 2.400 alunos estudam e aprendem uma profissão. Estamos fazendo mais duas e no próximo mandato faremos mais quatro escolas técnicas. Esta é a Saída Norte. Um conjunto de 23 viadutos, vias duplicadas, mais segurança e rapidez. E mais para cima, estamos fazendo um novo viaduto de Sobradinho. No próximo mandato faremos o BRT Norte, ligando até Planaltina. Ivanês, me dá licença para falar aqui de baixo. Esta é a maior UBS do Brasil e é mais bonita também. Ganhou até prêmio de arquitetura. E mais importante, atende a 300 pessoas por dia. Vamos continuar a viagem? Subindo! Aqui está sendo construído o Itapuã Parque. São mais de 12 mil moradias, escolas, creches, postos de saúde, tudo no bairro. Este é o sistema de captação de água de Corumbá 4. Obra que se arrastou por 20 anos, agora inaugurada. Água tratada na torneira para todos. Vejam o viaduto do recanto das emas e acho fundo 2. Já está passando o carro, deixando o trânsito mais tranquilo e seguro. Olha como ficou a W3U, toda renovada. Agora estamos trocando o asfalto e fazendo as calçadas. Anoiteceu, mas o cruzeiro não escurece. Toda a iluminação foi trocada e lâmpadas LED garantem mais segurança. Temos muito mais a mostrar. São mais de 1.600 obras em todas as regiões. Esse é um novo Distrito Federal. Mas o trabalho não acaba aqui. Ainda tem muito asfalto para ser reformado nessa cidade. Tem muito buraco ainda que precisa ser tampado. Mas tem muita coisa que já está acontecendo. Então a gente quer ver isso cada vez mais. É muito gostoso realmente esse abraço, esse carinho que as pessoas têm comigo. Talvez seja o maior pagamento que se tem por exercer um cargo público é você ver que está transformando a vida das pessoas. Seja através das obras, seja através das obras sociais, mas você ter essa oportunidade de transformar a vida de um ser humano é muito importante. E cada dia que passa eu tenho mais carinho, mais amor pela população e mais vontade de realizar. Eu tenho mais carinho, mais carinho. Eu tenho mais carinho. Eu tenho mais carinho. Eu tenho mais carinho. Obrigado.